M2013, quarta questão da segunda fase. Considere P o produtório formado por fatores desse estilo aqui, 1 mais tangente de kπ sobre 180, com o k variando de 0 até 45. Aí ele explica que esse símbolo representa o produto dos termos desde k igual a 0 até k igual a n. Ou seja, isso aqui é a forma reduzida de escrever uma multiplicação enorme, formada por vários fatores. Cada fator é diferenciado do outro apenas pelo k. Tem um fator que é com k igual a 0, outro fator que é com k igual a 1, até um fator com k igual a n. No caso, o n aqui é 45. Então, são 46 fatores, porque começa com k igual a 0. Aí ele diz, com k variando de 0 até n, k e n números inteiros. Ele pede os valores, ou o valor de m, número real, que satisfaz, ou que satisfaçam, pode ser mais de um valor, essa equação aqui. Esse produtório, você iguala a 2 elevado a m. Isso resulta em uma equação, certo? E você deseja encontrar o valor de m nessa equação. Desejamos resolver a equação p igual a 2 elevado a m. Ou seja, determinar m tal que o produtório, que pode ser escrito dessa forma aqui, como eu falei, é um produto de vários fatores, com o k variando de 0 até 45. Então, a multiplicação de todos esses fatores vai ser igual a 2 elevado a m. Nosso objetivo é descobrir o valor de m. Você deve ter reparado que eu coloquei aqui cores, certo? Eu coloquei essas cores para evidenciar o seguinte fato. Quando você pega aqui o primeiro e o último fator, o argumento que aparece aqui na tangente, somado dá 45π sobre 180. Quando você pega o segundo e o penúltimo, o argumento aqui na tangente, somado dá 45π sobre 180. Quando você pega o terceiro e o antepenúltimo, o argumento somado também dá 45π sobre 180. E assim vai. Cada valor tem o seu correspondente para somar e dá 45π sobre 180. Desse primeiro fator aqui até o último, você tem quantos fatores? Você tem 46. Porque o k varia de 0 até 45, como eu tinha falado. Então, você tem 46. Os 23 primeiros fazem par com os 23 seguintes, de maneira que cada um tem um correspondente com soma dos ângulos, dando 45π sobre 180. Isso vai ser fundamental na resolução da questão. Observamos que os fatores do produtório do lado esquerdo da igualdade podem ser reagrupados da seguinte maneira. Eu só coloquei aqui cada um com o seu pau. Botei esse daqui que tem 0, com esse aqui que tem 45π sobre 180 no começo. Aí, esse aqui com esse, logo em seguida. Se você vai fazendo isso, certo? Os 23 primeiros, o primeiro começa com 0. Então, o 23º é com 22. Então, você tem, dos 23 primeiros, o último deles é o que tem ângulo aqui 22π sobre 180. E ele faz par com aquele que tem 23π sobre 180. A soma dos ângulos é sempre 45π sobre 180. Então, a gente decide estudar essa particularidade. Do lado esquerdo da igualdade, temos 23 pares de fatores, duplas de fatores, nas quais você tem o ângulo aqui, de maneira que esse mais esse é 45π sobre 180. Isso a gente escreve genericamente assim. O primeiro é 1 mais tangente de kπ sobre 180. Então, o seu vizinho, da forma que a gente agrupou aqui, é 45 menos kπ sobre 180. Para a soma deles, dá 45π sobre 180. Bom, como é que isso vai nos ajudar a resolver a questão? Vai ajudar da seguinte maneira. A gente decide estudar, certo? Esses ângulos cuja soma dá 45π sobre 180. Porque 45π sobre 180 é a mesma coisa de π sobre 4. Então, verifique o seguinte. Veja que se dois ângulos somados dá π sobre 4, que é o 45 que a gente estava falando, 45 sobre 180, é a mesma coisa que é π sobre 4, pois 45 é 1 quarto de 180. Então, quando você soma dois ângulos que dá π sobre 4, com esses ângulos aqui, entre 0 e π sobre 4, certo? Os dois. Eu estou falando isso porque a gente está estudando a tangente. Então, para aplicar a tangente aqui, a gente tem que ter certeza que α e β, que eu coloquei aqui de forma genérica, tem tangente. Ou seja, eles não são π sobre 2 mais kπ. Bom, se a gente tem dois ângulos que somados dá π sobre 4, que é só o que acontece aqui, esse com esse é π sobre 4, esse com esse é π sobre 4, até o último, esse com esse é π sobre 4, que é o 45π sobre 180. Bom, se você tem dois ângulos que somados dá π sobre 4, aplica a tangente de um lado e do outro, beleza? A tangente de π sobre 4 é 1, π sobre 4 corresponde a 45 graus, tem tangente igual a 1. Então, você tem tangente de α mais β igual a 1, aplicando a fórmula da tangente, tangente de α mais tangente de β sobre 1 menos tangente de α, tangente de β igual a 1, certo? E multiplicando em cruz, você tem tangente de α mais tangente de β igual a 1 menos tangente de α, tangente de β. Vamos deixar isso aqui guardado, tá? Deixa guardado aí. Isso aqui é uma propriedade que a gente tem quando α mais β é π sobre 4. E, é claro, quando a tangente de α e a tangente de β existem. A gente não tem esse problema aqui, porque o ângulo varia de 0 até 45π sobre 180, ou seja, todos eles têm tangente que existe, né? Não tem nenhum aqui π sobre 2 ou 3π sobre 2, né? Beleza. Então, essa relação aqui vale para todos esses pares de ângulo. Esse com esse, esse com esse. É como se esse aqui fosse um α e esse aqui fosse um β. Esse aqui fosse um α e esse aqui fosse um β. Essa propriedade vale para quaisquer dois ângulos α e β, satisfazendo essa condição aqui de que a tangente deles exista, certo? De maneira que a soma deles dê π sobre 4. Se a soma de dois ângulos α e β dá π sobre 4, certo? E a tangente de α e a tangente de β existem, então, essa relação aqui é válida. E daí, por que você chegou a essa relação? Porque eu tenho interesse em estudar esse valor aqui, ó. 1 mais tangente de α, 1 mais tangente de β. Porque foi assim que eu organizei. Aqui, ó. 0 e 45π sobre 80. π sobre 180 e 44π sobre 180. Então, ângulos que a soma dá 45π sobre 180. Ângulos que a soma dá π sobre 4. Então, é sempre um produto, né? Temos parezinhos aqui formados. Então, se a gente tem 1 mais tangente de α, 1 mais tangente de β, com α e β somados dando π sobre 4, fazendo a distribuição, você vê que aparece aqui, ó, tangente de α mais tangente de β. Só faz a distribuição. Só que a gente já tinha visto, né? Que se a soma deles é π sobre 4, tangente de α mais tangente de β é 1 menos tangente de α, tangente de β. Então, a gente substitui essa parte aqui em azul por essa em vermelho, ó. 1 menos tangente de α, tangente de β. Felizmente, essa parte aqui se cancela com essa. Sobra só o quê? 1 mais 1, 2. Isso significa que você tem aqui 23 pares e cada um deles é igual a 2. Cada parzinho de fator aqui, ó, é igual a 2. Por quê? Porque cada parzinho é como se tivesse aqui um α e um β. A soma deles dá π sobre 4. Então, essa relação vale. Quando você faz a distribuição, genericamente, você tem isso aqui. Como essa propriedade aqui vale, então, você descobre que cada parzinho de fatores aqui, na verdade, corresponde ao número 2. Como você tem 23 pares de fatores, do lado esquerdo dessa igualdade, o que você tem é 2 elevado a 23, porque o 2 aparece 23 vezes. Aí, você tem apenas o seguinte. Dessa forma, a equação dada se reduz apenas 2 elevado a 23 igual a 2 elevado a m, cuja solução é naturalmente m igual a 23. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, por favor, clique em gostei, adicione esse vídeo aos seus favoritos e ajude esse canal a crescer. Caso você tenha alguma dúvida a respeito da resolução dessa questão, algum comentário interessante, utilize essa nos comentários, que eu vou ficar feliz de ver o que você tem para dizer. Um abraço e até a próxima. Tchau!